A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da giramile que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a giramile do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tim que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tim do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da sai que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a sai do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa da mina que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava a mina do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o tromba do fundo do mar A canoa virou por deixar ela virar Foi por causa do tromba que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o indiozinho do fundo do mar Siriri pra cá, siriri pra lá Giramile é linda e quer casar Siriri pra cá, siriri pra lá Indiozinho é lindo e quer casar Mamãe e Papai Acesse o site da Giramile e tenha acesso a diversas atividades e conteúdos gratuitos Conheça a lojinha da Giramile na Mili Store Acesse já! www.giramile.com.br Mili, Mili, beijos pra você! Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lata sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lame, lambe a minha mão Ao 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 Meu cachorro, meu amigo, sempre alegre a pular Ele abana seu rabinho quando lade sem parar É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Meu gatinho, meu amigo, sempre mia de montão Ele lambe seu pelinho quando rola pelo chão É o meu melhor amigo e pra sempre vai ser Eles são muito fofinhos, gostam muito de brincar São meus amiguinhos, nunca vão me machucar Orelhas e patinhas, às vezes um rabão Lave, lave a minha mão Au, au, au Miau, miau, miau 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 Amo os meus animaizinhos Amiga e seus bichinhos Me enchem de carinho Tira Amiga e seus bichinhos Pede minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Pegue minha mão, vem cá O segredo vou te contar Com Giramili vem dançar Num castelo vem brincar Não terá rainha amar Nem bruxa pra espantar Ser amiga, ser feliz Vem, vamos nos divertir Com a Giramili Com a Giramili Juntos caminhar Vamos perceber Como é bom sonhar E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser E ver o sol brilhar As flores nós vamos regar E assistir crescer Com a amizade que eu sinto Só eu e você Amigos para sempre Vamos ser Brincar de faz de conta É uma forma mágica de usar a imaginação E criar histórias incríveis Vamos inventar uma aventura juntos? Mili, Mili, beijos pra você Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo pra frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo Dá uma rodadinha Com a gira, Mili Você dança muito mais Olha só, Mili Olha só, Mili vai te mostrar como é É só se balançar Sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Gira, 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 Mili Sobe e desce na palma da mão Gira, 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 Mili Bate o pé três vezes no chão Um passo pra direita Um passo pra esquerda Um passo para frente e o outro para trás Pra cima e pra baixo, dá uma rodadinha Com a gira, Mili, você dança muito mais Olha só, a Mili vai te mostrar como é É só se balançar, sem pisar Só não vale pisar no pé Gira, 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 Mili Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco de engonçado Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco de engonçado Pai Francisco entrou na roda Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Pai Francisco entrou na roda Tocando seu violão Pararapapa Vem de lá seu delegado E pai Francisco foi pra prisão Como ele vem com o sorri quebrado Parece um boneco de engonçado Olá, amelhã e amigos! Aqui vai uma Mili Dica! Devemos sempre escovar os dentes, após as refeições e antes de dormir. Mili, Mili, beijos pra você! Vamos juntos para a selva, gira a Mili encontrar. Vamos ver onde ela mora, sua casa. Vamos explorar, tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender. A gira a Mili mostra pra você, vamos lá, eu e você. Na casa da gira a Mili sempre tem o seu leão, ele é o rei da selva. Ruge quando abre o bocão, tem a curiosa sua zebra, seu hipopátamo e o tucão. A gira a Mili tem tantos amigos e todos amam o seu pescoção. Mili, Mili, Mili... Vamos juntos para a selva, gira a Mili encontrar. Vamos ver onde ela mora, sua casa explorar. Tem tanta amigo para a gente ver, tem tanta coisa para aprender. A gira a Mili mostra pra você, vamos lá, eu e você. Mili, Mili, Mili... Mili, Mili, Mili... Mili, Mili, Mili... Mili, Mili... Mili, Mili... Mili, Mili, Mili... Mili, Mili, Mili... Mili, Mili... Mili, Mili... Mili, Mili, Mili... Mili, Mili... Mili, Mili... Mili, Mili, Mili... Mili, Mili... Mili, Mili, Mili... Ele faz piu piu Mas tem muito medo é do gavião Olá milha amigos Vamos juntos aprender o ABC? Então embarque no trem e venha viajar Pela transiberiana e transmongoliana Mili mili beijos ABCDFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você ABCDFG H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você Já aprendeu o ABC? Vamos cantar de novo? Sim! Então vamos lá, hein? Todos agora! A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Nós aprendemos o ABC Agora eu quero ver você A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver meus ABCs Agora eu quero ver você A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, O, P Q, R, S, T, U, V W, X, Y, Z Agora eu quero ver meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P Agora eu quero ver meus ABCs A, B, C, L, M, N, O, P A, B, C, L, M, N, O, P Mamãe e Papai Assistindo Giramille Os seus filhos aprendem Conteúdos bilingües Formação de palavras Separações silábicas Singular Plural Animais Objetos Português Inglês E muito mais Mili, Mili, beijos pra você A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente A Dona Aranha Subiu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a subir Ela é teimosa E desobediente Sobe, sobe, sobe E nunca está contente Iê-há Iê-há A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce Desce, desce E nunca está contente A Dona Aranha Desceu pela parede Veio a chuva forte E a derrubou Já passou a chuva O sol já vai surgindo E a Dona Aranha Continua a descer Ela é teimosa E desobediente Desce, desce, desce E nunca está contente Del scheduled Para ti Desce, desce Oh Não, não, não Para ti Desce, desce Tá desce, desce Caio Hoje eu vou dormir e vou sonhar Com toda a mágica que a minha mãe falou Fata do dente vem voando troca Meu dentinho por uma moedinha Fata do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fata do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Hoje eu vou dormir e vou sonhar Com toda a mágica que o meu papai falou Fata do dente vem voando troca Meu dentinho por uma moedinha Fata do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fata do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fata do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Fata do dente, fadinha vem Dentinho embaixo do travesseiro Com sua mágica, fadinha vem Inscreva-se em nosso canal Mili Mili beijos pra você Mili 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 Mili